e aí pessoal como vocês estão eu tô bem aqui um pouco bem estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez aqui estamos no bullying como vocês podem perceber né então aqui é o seguinte eu desisti de fazer aquele minigame muito difícil cara então eu vou para outro outra missão aqui depois não continua aquela dá para subir aqui não dá não e aí é e aí 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 o que é lá que eu tô indo aqui e já também já também Eu não estou perdida aqui na cidade Não sei, não sei, eu escuto ainda Cal para né Sei lá por onde eu estou indo Eu sei que a gente tem que dormir aqui no jogo Depois no final do episódio aqui eu tento Coisa que eles são Eles são um... Ah não Vamos Vamos Dorme aqui mesmo Você tem missal? Fazer aula? Sei lá Aula? Sei lá Vamos lá Dorme 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 aí Dorme aí Dorme aí Dorme aí Aqui aqui minha mãe aqui da próxima vez eu vou pedir pra ela desaparecer aqui de novo não pode ser so eu estou brincando então então afirst de ver você que é Vamos lá. Vamos lá. Dorme no chão. Aqui, né? Esqueci de salvar aqui, porque não vai... Não vai saber. Tolestine F. Do mendio doidão, né? Pai. Vamos lá. Um. 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 nada 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 vamos lá energia pera ai rapaz eu to indo lá eu to indo lá tá tá não precisa se preocupar não precisa se preocupar não já to indo lá para não fia fica ai não adianta nem pegar ela aqui adianta nem pegar ela no ar isso daqui isso aqui vibração no jogo nossa senhora eu odeio esse jogo ai o ar o 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